Fala galera, mais um vídeo, canal PlayHard aqui no canal do YouTube Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, The Witcher Vamos passar raiva aí de novo Vamos matar umas vacas aqui que eu tô bolado Vamos ver se a gente mata essas vacas aqui, velho Tem que ser escondido, porque os guardas tão ali Galera, começando mais um vídeo aqui Nossa, o guarda tá bem olhando ali ou é uma mulher? É uma mulher que tá olhando ali É um menino, é um menino, velho O que você tá gritando, hein, moleque? Vamos ver se a gente mata uma vaca Eu tô com pouca vida, velho Vamos ver se a gente consegue matar essa vaca aqui Tá cheio de guarda aqui, será que vai dar merda, velho? Vai dar merda, certeza Vamos ver Ó, matei, não deu em nada Nossa, velho Fui coletar aqui a vaca, usei minha garrafa d'água Sem querer, velho Saco Achei que tinha comida nessa vaca, pelo menos Galera Eu pensei o seguinte Vamos pegar umas ervas aqui também, né? Tá foda isso Isso que eu falei Eu apertei F sem querer Em vez de apertar E Porque eu tô jogando outros jogos Que pra pegar o item é F, velho Isso daí me confunde muito Então tô até vendo que eu vou usar Essas garrafas d'água aqui toda hora, velho É... Ô, galera Hoje eu não tô pensando em fazer nenhuma missão Até porque eu não sei Se tem missão liberada aqui Olha só Missões Cadê missões? Aqui Olha só Tem isso daqui Que é encontro de Vesemir Que é o de matar o grifo De resto Eu não sei o que tem não Tem os papéis que pega no quadro de aviso Vamos ver se tem algum lá Dá um rolê até ali Ah, vamos comprar antes umas Ver se tem alguma poção de vida aqui Com esse comerciante E aí, doido O que você tem pra nós? Deixa eu dar uma olhada no seu estoque Vamos ver o que tem aqui Vamos tentar vender o que a gente tem aqui também Nossa, você tá me zoando Que essas espadas Tudo que eu coletei no último episódio Vale três moedas Você tá me zoando, velho Isso daqui Melhor Eu posso vestir isso aqui, parceiro Eu não tô vestindo isso aqui ainda não Tá, vamos vender isso aqui Ó, isso daqui aumenta meu dano Não vou vender isso aqui não Essa aqui que eu vendi Aumenta sete Aumenta sete Nenhuma coisa Vamos ver se eu guardo uma dessas então Porque aumenta aqui o meu dano Eu acho E essa aqui a gente vende Vende, 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 vende Essa aqui a gente pode usar já? Ó, pode usar já essa aqui, velho Aumenta o nosso dano Putz, eu acabei de vender Eu não posso comprar de novo agora Que é caro pra caralho Ah, vendi por três Tem que comprar por trinta e oito agora Me fudir Eu vou guardar essa outra mesmo Pro nível três Beleza Isso daqui Horrível Isso daqui Tocha Não preciso dessa porra Comestíveis Ah, eu tenho bastante parada que recupera vida aqui Eu nem sabia Vamos comprar essas garrafas d'água aqui dele, ó Vamos comprar duas Eu gosto de garrafas d'água Valeu, até mais Cuide-se Tá, vamos equipar aqui o que a gente tem aqui no inventário, galera Ó, a gente Eu preciso de ver as poções aqui Maçã Tá, vou colocar essa maçã Aonde é pão Porque eu tenho um pão só Isso daqui, ó Nossa, isso daqui regenera demais, velho Eu não vou nem deixar lá Porque senão eu vou acabar Eu vou acabar usando ela sem querer Isso aqui é uma cerveja, uma Coca-Cola Cerveja Chope aqui Um chope negro E um chope claro Beleza Galera, o que eu pensei em fazer no vídeo de hoje Que o pessoal Cadê meu cavalo? O cavalo, caralho Cadê? Cadê o jegue? Ó, materializou aqui atrás de mim O pessoal falou pra eu Pra eu andar no mapa E matar bicho Pra tentar subir de nível Eu tô lendo os comentários Eu não sei jogar, mano Não adianta Primeira vez que eu jogo jogo, velho Eu sou ruim pra caralho ainda, velho Mas vou ficar bom, galera Vamos andar aqui nesse mato aqui Vamos tentar ver se a gente acha Uns bichos pra matar E ver se isso dá experiência pra gente Etc Pra gente tentar ficar um pouco mais forte Aí, às vezes no nível 3 Liberam outras missões secundárias Ó, esse aqui é um veado? Ah, os veados correm pra caralho Eu queria matar eles pra pegar comida Mas Parece que não vai dar Já chegamos aonde que eu marquei no mapa Achei que era mais longe Vamos ficar de olho aqui no mapa Se tem Se tem algum bicho Aparecendo por aqui, ó Vamos ver Até agora já tem uns coelhos Uns veados Eu quero uns lobos Alguns bichos assim Pra me matar, velho O que é esse lugar aqui? Já vim aqui, será? Ah, aqui é aquele poço, velho Aquele poço do fantasma Eu acho que é aqui E por aqui? Será que tem alguma coisa? Ó, só veado Cadê os monstros, velho? O pessoal falou que no Que no meio da floresta Tinha monstro pra matar E passar de nível Milhas e milhas e milhas Nem posso ir pra cá? Olha lá Nem posso ir pra cá, velho Que ódio, mano Peraí O que é isso aqui no mapa? O que é isso daqui? Eu já vim aqui, será? Vamos tentar ir aqui Aquele bagulho que ganha Um ponto de habilidade Vamos tentar ir lá Acelera, cavalo Acelera Deve ter uns bichos lá, velho É aqui, ó Não tem nenhum bicho, não Aí sim, caralho Vamos ver se dá pra usar Aqui em cima do cavalo Vamos descer Aí, vou ganhar um ponto, mano Show de bola Show de bola Vamos ver se a gente consegue Colocar ele aqui em algum lugar É... Personagem Aqui A gente ganhou um ponto Vamos botar em... Tem outras paradas aqui também, velho Olha só Das magias Alquimia Habilidades Regenera Vitalidade Isso aqui é o que? Mutagênicos Tem que ser combate, né, galera? Mas, porra Esse de dano Ataque forte Eu nem uso Eu saio clicando Que nem um louco Nem uso ataque forte Desvia flechas Enquanto defende Nunca enfrentei Ninguém que tem flecha Até agora Então, não vou botar esse, não X-Besta Sofrer dano Diminui Perde adrenalina Sofrer dano Diminui Ali tudo errado Diminui 20% Vou botar nesse de novo, galera Eu sou muito louco, parceiro Eu sou muito louco O pessoal fica puto, mano O que é esse mutagênico aqui, parceiro? O que é isso aqui? Ah, é o bagulho Tá É... Eu sou louco mesmo, galera O pessoal fala aí Que eu tô botando Que eu devia ter botado os pontos E outras coisas Só que aí, sei lá Ó, tem uma cabana ali, galera Que cabana que é aquela ali? Será que tem uns bichos aqui pra nós? Ó Ó Eita, caralho É gente Não é bicho, não É gente Vem Então vem Então vem Nossa Foi só falar que eu não Que eu não enfrento ninguém Que tem flecha Mas eles são fracos, galera Eles são fracos Eles são fracos Cheguei dando mortal pra frente Já dando flechada Flechada não Espadada, parceiro Nossa Tô batendo demais Tô batendo muito Tem mais aqui É o cara do machado Nossa Você bateu muito errado, cara Nossa Tomei uma flechada Tomei uma flechada Peraí Cadê o Quen? Quen Nossa Meu Deus do céu Nossa Morri Nossa, mano Nossa Que idiota, velho Que idiota, mano Caralho Eu sou ruim demais, galera Na moral mesmo Pode zoar nos comentários aí Eu vou voltar e vou matar Esse filha da puta, mano Eu prometo isso Vamos ver Nossa Tô longe pra caralho Mas eu vou voltar lá, velho Cadê o mapa? Era por aqui, velho E já perdi Já perdi Nunca mais vou achar, velho Ah, mano Era por aqui, eu acho, velho Vamos ver se era por aqui mesmo Cadê o cavalo? Vem rápido, seu jegue Lento do caralho Vamos comer um pão aqui Recuperar nossa vida Sai da frente Sai da frente, galinha Eu tô bolado agora Mano, morri pra bicho No meu nível Nível 2, velho Morrer pro grifo Até que é normal, velho Mas Morrer pra bicho Nível 2, não, velho Não, mano Não Sai da frente, caralho Minha vida nem encheu toda, mano Vamos beber uma garrafa d'água Aqui, então Era por aqui, eu acho Calma lá Ó, tem um bicho ali Tem um cachorro do mal Nossa, tem um bicho aqui também É um lobo É nível 5 Vou matar ele Vou matar esse lobo nível 5 Tô nervoso Eu vou usar a poção de trovoada E o lobo saiu correndo Nossa Nossa, os lobos tão vindo Tão vindo o bonde de 3 lobos Não, mano 3 lobos eu não aguento não 3 lobos eu não aguento não 3 lobos nível 5 eu não aguento não Sai daqui Sai daqui Não, não baixa no meu cavalo não Não baixa no meu cavalo não Nossa, cuzão Tem um outro bicho aqui Nossa, cuzão Tem outro aqui Caralho, esses bichos nível 5 eu não aguento não Vai cavalo Acelera essa porra pra cima desse morro aí Que isso Deu merda Deu ruim Tá, vamos descer aqui de novo Vamos ver se a gente consegue matar Vamos pegar escudo protetor aqui de magia Vamos descer aqui Se vier um de cada vez até que tá, galera O foda é que esses bichos vieram de bonde, parceiro Vieram de bonde Ó, pra cá tem uma parada Ah, é a cabana, é a cabana É os cara Achei Achei Vamos tentar meter uma flecha Não, o cara tá metendo flechada em mim aqui já Olha lá, o cara tá mirando um arco em mim aqui já Nossa, quase que acertou Eu vou matar primeiro do arco Ó, um já foi Um já foi, já cheguei desviando Cheguei desviando, galera Usei o escudo, usei o escudo Usei o escudo e já tô batendo em um pra caralho aqui agora também Defendi, defendi e já tô lenhando Tá, matei mais um, tem mais um aqui agora Nossa, bati demais nesse aqui agora Ele bateu em mim, mas meu escudo protetor me pegou Falta só o C agora Aí, eu não sou noob não, galera Eu não sou noob não Nossa, parceiro Olha que desviada foi essa minha aqui Caralho, meu irmão Olha isso, olha isso, parceiro Tô pegando a manha demais Nossa, caralho Que finalização foi essa? Mortal Kombat é Fatality nessa porra Olha a cabeça dele aqui Olha a cabeça dele rolando Chuta a cabeça dele, parceiro Olha a cabeça dele aqui, meu irmão Olha aqui, dá murro na cabeça dele Caralho, olha a cabeça dele descer no morro, galera Isso aí, mano, mexe com nós Mexe com nós, parceiro Vamos pegar o corpo dele agora Olha, tem uma espada aqui Será que me serve? Então uma escada, uma espada Vou pegar esse corpo Kit, amador de reparo de armas É nosso agora, roubamos Espada, frango Tem mais um corpo por aqui E tem mais alguma coisa aqui no meio Um baú, parece Beleza E o que que tá marcando aqui no Esse bagulho de fogo aqui Tem um ícone de um fogo Nossa, tem coisas pra caralho aqui Tamo pegando coisas pra caralho Peguei um diagrama de criação Alguém me falou nos comentários Que isso era bom Nossa, roubei demais os malucos aqui, galera Nossa, roubei pra caralho os caras aqui Vamos ver o que a gente pegou Aí sim, galera O vídeo tá rendendo, parceiro A gente não passou de nível quase nada Mas pegamos o bagulho aqui Vamos ver se tem alguma espada Que é mais forte que a nossa Não, tudo mais fraco E esse bagulho aqui Esse aqui acho que é mais forte que o nosso Aí a gente ganha 4 de dano Vamos botar esse aqui Agora sim Melhor que a nossa Vamos usar ela um pouco A gente tem que lembrar de Essa bota aqui Vou botar também Ah, melhor que a nossa também Tamo ficando um pouco mais forte agora, galera E aquele diagrama de criação Que eu peguei O que é isso? Diagrama de criação Não tô achando, não Será que é esse aqui? Nossa, eu tenho produto pra caralho Produto Tem coisa pra caralho aqui, galera Cadê aquele diagrama de criação Que eu peguei? Será que é pra cá? Acho que eu perdi o bagulho Ah, esse aqui Ah, tá Não, não Não é esse aqui não Caralho, eu sou burro Não é esse aqui não, idiota Cadê aquela merda, velho? Diagrama de criação Tem uma poção aqui também Não sei aonde que eu enfiei aquele bagulho, galera Se alguém souber, me fala depois Não vou ficar perdendo tempo aqui não Depois eu acho Vamos só dar uma olhada aqui Aqui não tem nada também Ah, pera aí Criação de itens Chamava diagrama de criação Será que tá por aqui? Eu posso fazer uma seda Da hora E aí eu vou fazer o que com a seda? Ó Nossa, mano Olha o tanto de dano a mais que dá essa espada Lingote de prata Como é que faz esse lingote de prata? Deve ser no ferreiro Mano, se eu comprar essa espada aqui Eu aumento meu dano pra caralho Eu aumento meu dano pra caralho Vamos na cidade ver Eu acho que o cara lá vende É caro pra caralho E eu tenho aqui já Uma tira de couro Vamos lá Cadê meu cavalo? Cadê o jegue? Tá aqui já Vamos lá na cidade, cavalo Vamos ver se o ferreiro tem o Esse bagulho de prata aqui Pra gente construir essa espada Que aumenta 130 de dano No nosso bagulho Tem um ferreiro aqui, ó Tenho quase certeza que tem Vambora Acelera aí, cavalo Que a gente tem que finalizar Esse vídeo rápido hoje 15 minutos já A gente só matou um bonde de safado Aqui, não passou de nível nem nada Vamos pelo menos finalizar o vídeo Com aquela espada Aquela espada insana, galera Aquela espada, nossa Cai no buraco Cai na vala Aquela espada que vai destruir Aquele grifo em breve Meu Deus do céu Com essa espada A gente tem uma chance boa De matar o grifo, hein, galera Vamos vir pra cá A gente tá com muito item No nosso inventário também Que eu nem sei o que a maioria faz Vamos chegar pulando Vamos chegar pulando Será que tem mais alguma coisa Aqui nesse quadro de avisos Pra nós? Ó Tem uns bagulho aqui Eu vou pegar tudo Vou pegar tudo Depois eu vejo o que que é Pô, não vou dar mole não, galera Vamos recuperar nossos itens Aqui antes Beleza Seus itens foram melhorados Você tem aí Você tem aí Seu anão Cala a boca Me vende seus bagulhos aí Preciso que me mostre Suas mercadorias Lingote de prata Que é o nome do bagulho Que eu quero Será que é lingote de aço Ou de prata? Ele tem de ferro Ele tem de aço Será que ele não tem de prata? Você tá me zoando Você tá me zoando Que ele não tem de De prata É de prata É de prata mesmo Que eu quero É de prata mesmo Que eu quero Eu quero fazer isso daqui Cadê a espada? A espada sumiu Pra fazer um lingote de prata Precisa de que? Precisa de Ó, eu posso comprar aqui e fazer Olha aqui Nossa, vai ser caro Vai ser caro demais Eu tenho que juntar muita grana Cada um custa 18 São 10, 180 180 vezes 2 360 de ouro Pra mim finalizar Aquela espada Será que eu consigo vender Alguma coisa pra esse cara aqui? Das minhas paradas? Tá vendo? Isso, isso Isso aqui Nível 5 ainda Tá, vamos guardar Ah, meus bagulhos São muito baratos, velho Ó, eu não consigo fazer A grana suficiente Tá, velho Tá doido Tem 180 Se a gente vender Ele não compra As minhas paradas Prata pura? Peraí Eu posso desmontar Essa prata pura aqui? Calma Vamos ver aqui Desmontar Prata pura E vira o que? A prata pura Cadê ela? Aqui, ó Prata pura Ó Calma aí O que é isso aqui? Desmontar e vira Lingote de prata? Cê tá? Nossa Nossa Cadê a espada, parceiro? Vamos fazer uma espada aqui, parceiro? Vamos fazer uma espada Criação de itens Cadê aquela espada? Cadê ela? Não é placa de prata, não Não é isso, não Calma Calma Preciso que crie algo pra mim Cadê, mano? Eu consegui ver aquela hora Passar bem Acho que Tem que sair da loja Que eu acho Agora eu acho que eu tenho Os itens já, mano Ó Criação de itens Não é aqui não Pra cá Ó Nossa Nossa, mano Eu sou idiota Agora que eu vi Essa espada é nível 13, mano Nível 13 Eu sou nível 2 Agora que eu vi isso Valeu, galera Pode comentar aí Quem sabe que eu sou burro Porra, mano Ah Eu queria Podia fazer isso aqui, velho Não, mano Não Não, mano Pô, o cara não tem nada Pra me vender melhor Que isso aqui Nossa Eu sou muito burro, velho Ah, mano Não vai dar, não Me mostra aí, velho Essas mercadorias Vê se você tem alguma coisa melhor aí Onde é que ele vende? É aqui, ó Ah, e todas as espadas dele São pior que a minha Mano, que ferreiro bosta é esse, velho Ele vende as peças aqui Ele até tinha aqui, ó Não, ele gosta de ferro só Cara, ele não faz os bagulhos Melhor do que Melhor do que o meu, velho Não, mano Não Esses bagulhos Dá pra vender aqui? Não dá pra vender nada aqui, velho Tá foda, galera Tá foda Tá foda que a gente tá fraco pra caralho Eu achei que nós íamos fazer uma espada do inferno agora Agora eu tô bolado Eu vou matar Eu vou matar bicho pra caralho agora Cadê meu cavalo? Vou matar bicho pra caralho Agora que eu fiquei bolado, velho Na moral mesmo De verdade Foi o maior fail de espada do mundo inteiro Vamos ver pra onde que a gente vai Vamos ver pra onde que a gente vai aqui Vamos lá que a gente não foi ainda Explorar pra cá Que saco, velho Nossa, eu tô realmente bolado com isso aqui Eu prefiro muito mais aquele outro jogo Que eu joguei ontem, tá ligado? Que não tem dificuldade É uma dificuldade universal O resseguir tá na dificuldade mais difícil, velho A gente não consegue nem matar o grifo Aí Tô até andando de cavalo pra caralho aqui Mas não tá dando certo não, velho A gente não fica mais forte Nem ferrando no passe de nível Você tá maluco, velho Ó, caralho Tem um bicho O que que é esse bicho nível 6? É nível 6, parceiro É nível 6, galera Ele tá vindo atrás de mim já Cadê ele? Cadê ele? Eu vou arriscar Eu vou pular nos bichos que tem 6 mesmo Não tô nem aí Eu tô de quen Eu tô de quen Eu vou nos bichos que tem 6 mesmo O que que você tá reclamando aqui? Se bem que eu já morri Pra aquele afogador Que era nível 4, né, velho Então Vamos vir pra cá Se a gente Tem uns bichos mais fracos Pra esse lado aqui Porque aquele ali de 6 Que tá de galera ainda Não vai dar não Nunca vim nessa cidade aqui Eu acho Ou já vim Nunca vim, não Ah, vim sim Agora que eu lembrei Eu que desbloqueei aquela cidade ali Ó, tem uns bichos aqui, ó Ó, lobo Acho que lobo eu aguento Só que são 3 lobo Aliás, 4 lobo Nossa, tem um Tem um Olha o tanto de lobo Que tem no mapa ali Tem que ser um de cada vez Vem Vem que eu tô com uma Vem, vem Vem, vem Pó vim Pó vim que eu vou atrás de ser Eu vou atrás de ser, parceiro Vem cá, caralho Vem cá Vem cá, filha da puta Vem cá, caralho O bicho fugindo, velho Não, eu vou buscar ele, velho Cadê meu cavalo? Ah, ele tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui O bicho só foge, velho O que é isso aqui? Tem um corpo aqui? Ó, tem um corpo aqui Peguei uma carne aqui Nem sabia de que que era Voltar lá Vamos ver aqui esse lobo lá de novo O bicho ficou fugindo de mim, velho Vou pra cá, tem um bicho Olha lá, esse bicho aqui Vem cá Cuen, Cuen, Cuen Cuen, Cuen Cuen, Cuen Nossa Nossa, vou matar, vou matar Nossa, mano Ah, velho Ele é muito forte Quase que eu matei, mano Quase que eu matei Caralho, eu sou muito ruim, velho Não, eu não sou ruim, né, mano É porque, pô Esse jogo tá difícil pra caralho, mano Eu não vou diminuir dificuldade não, galera Não adianta nem comentar aí Que eu não vou, velho Eu sou chato pra caralho Morri, velho Será que eu perdi alguma coisa Que eu morri? Não perdi nada Vamos ver aqui na Nas missões aqui Ó, tem uns livros aqui, ó Inventário O que é isso aqui? Cara, não tem jeito, velho Não tem jeito, não Quer saber? Vamos morrer pro grifo de novo? Vamos lá morrer pro grifo? Já morremos pra caralho Pra uns bichos Mão mongoloides Cadê meu cavalo? Meu cavalo demorando um ano Pra chegar Vamos lá morrer pro grifo de novo Vamos lá Vamos lá morrer pro grifo Tô puto Já mesmo? Já morri pra caralho Vou ficar economizando morte pra quê? O que é isso aqui? Ah, é meu baú Meu baú é ali dentro Vai cavalo Ah, você tá zoando Que você não vai atravessar aqui Vou ter que dar a volta Naquela ponte ali Cavalo não sabe nem nadar, mano Porra Vamos lá ver que grifo Lá de novo Galera Aquele negócio, né velho Expectativa e realidade Expectativa é eu Entrar no vídeo Matar um monte de bicho Fazer uma espada Que aumenta de 100 Meu dano Realidade Matei um grupo lá De mongoloide nível 2 A espada que eu queria fazer Até que eu juntei os itens Mas é uma espada nível 3 Eu sou nível 2 Ah, mano Você já viram essa história aqui já, né velho Vamos pular esse aqui Que você já vira esse aqui, galera Vamos começar e vamos matar essa porra Desse grifo agora Porque eu tô nervoso Tô nervoso Nervoso Vai, seu velho Velho safado Vai, caralho Vai chegar, hein Vai chegar, hein Vai chegar, hein Quando ele chegar Eu já vou metendo quen, parceiro Já vou metendo quen Já vou metendo poção de trovoada Essa besta sua E dá 2 de dano no bicho Essa besta aí Foi o pior presente Que você me deu Vai, vai começar agora Puta aí Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos usar aqui quen Trovoada Cadê trovoada? Aí, agora vamos ver Se a gente vai Tamo de quen De trovoada Aí, consegui desviar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele não vem no chão, caralho Ah, ele pulou Ele que tá no chão ali agora Pera aí Vamos usar magia de fogo nele Nossa Dei uma desviada bruta Aqui agora Eu não acerto Uma porrada nele, velho Olha isso Acertei uma porrada De 100 nele E arrancou um peido De vida dele Ele é muito forte Ele é muito forte, galera Eu não sei como Que a gente vai matar ele Pera aí Cadê o quen? Tamo de quen E a flechada Ah, pelo menos Não tô tomando Aquela pesada dele De quando ele cai Vem cá, caralho Causei quen de novo Ah, eu dei um pouco De dano nele Toma aí Eu acho que se pá A gente consegue matar ele Quen de novo Ixi, não dá pra botar Quen de novo, não Tem que esperar aumentar Minha Cadê ele? Aí, quen de novo agora Aí, vambora, vambora Vamos lenhar ele agora Até umas horas Nossa, eu dei uma desviada Brutíssima aqui agora Vocês viram isso, né? Lenha ele um pouco E já sai vazado Nossa, tomei porrada Aça agora Nossa, vaza, vaza Corre, corre Morri, morri Morri não, morri não Poção, poção R Nossa Poção, poção R, R Quen, quen Nossa Cadê ele? Cara, esse meu tio não faz nada também, mano Ele não faz nada Nossa Tomei uma lenhada absurda agora Nossa, vambora, vambora Vambora, que não vai dar não Ó, ele usou a poção de fogo Lenha, lenha Quen, quen, quen Ele é muito rápido Isso aí mesmo, tio Nossa, tô sendo lenhado pra caralho aqui Bate nele aí, tio Bate nele um pouco Minha vida tá indo pro saco Tem que usar a quenha Tem que usar a quenha Nossa, desviei Galera, tá um combate emocionante isso aqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Nossa, desviei de novo Galera, arrancamos um terço da vida dele já, hein Vai, tio Taca uma magia nele aí, não é possível Vai, bate nele Bate nele agora, tio Bate nele até umas horas Bate nele até umas horas Quen, quen Galera, a gente tá zica A gente tá zica Vamos matar esse bicho aqui agora Bate nele, tio Taca magia de fogo nele Quen Usei quen Bate nele Bate nele Bate nele Meu, quen já defendeu já Nossa, ele tá quase na metade da vida Eu tô com a vida cheia Desviei, desviei Nossa, vamos com calma, galera Meu cavalo tá por ali Ah, cadê o quen Cadê o quen Quen Quen, quen em mim Quen em mim, bate nele agora Bate nas costas dele Nossa, ele me deu uma lenhada Mas meu quen segurou Galera Se pá, a gente consegue matar ele aqui Cadê ele? Sumiu a vida dele ali de cima Não deixa ele fugir Ele tá fugindo? Onde que ele tá indo, caralho? Ele tá fugindo Eu tô vendo ali o ruído da vida dele Ele tá lá no Ele tá fugindo Vamos lá, vamos lhear ele lá em cima Agora nós vamos buscar ele Agora que você tá morrendo Você quer vazar, né, filha da puta Tô de quen Tô de quen Pode vir, pode vir Vem, vem mesmo, vem mesmo Toma Toma, safada Toma Vem, vem, vem Toma, desviei de novo Toma, desviei de novo Desce Desce de novo Tô confiante pra caralho aqui já, tá, galera? Vem, tio Faz alguma coisa aí, tio Você vai ficar parado olhando aí? Calma Quen Quen vai pra cima Quen vai pra cima Pena e vai pra cima Pena e vai pra cima Agora vaza Agora vaza e recupera a vida Vaza e recupera a vida Que vamos matar esse grife Vai, tio Você tá batendo nele pra caralho aí? Deixa eu bater também Deixa eu bater também Não, não voa não Nossa, eu vou matar ele com certeza Eu tô zica aqui já no bagulho Eu tenho duas poções de trovoada ainda Eu vou, na hora que ele descer Eu vou usar a trovoada Desce Cadê ele? Desviei de novo Não tomei nenhuma pesada dele ainda, hein, galera? Trovoada Quen E vai pra cima Agora que nós vamos lenhar ele até umas horas Vamos lenhar ele até umas horas agora Nossa, agora sai correndo Sai correndo que o grifo tá nervoso pra caralho Vai, tio Bate nele um pouco aí Não, não pula não, não pula não Não pula não Maçã Come maçã Nossa, desviei Desviei e vou pra cima Desviei e vou pra cima Eu quero o Quen Eu quero o Quen Bate, tio Bate, tio Bate, tio Ele tá vindo atrás de mim Ele usou um golpe aqui que eu fiquei louco Tá Vou de Quen e desvio Vou de Quen e desvio Só no passo do Michael Jackson Vem Vem de novo no pôr do sol Pôr do sol Porra do sol, pastinha Foge não Foge não Ah, vou pra cima, hein Vou pra cima, hein Tô de Quen Tô de Quen Tô lenhando Tô de Quen Tô te lenhando Nossa, vou morrer Vaza Vaza Come maçã Come maçã e sai correndo Come maçã e sai correndo Vem, tio Bate aí, tio Ó o bicho vindo pra cima de mim Eu sei parado Tá Vou botar o Quen e vou pra cima Tô de Quen e fui pra cima Vamos lenhar ele Bate nele pra caralho Vai pra cima que mata Vai pra cima que mata Tio Bate que mata Bate que mata, tio Bate que mata Bate que mata Bate que mata Não acredito Meu Deus do céu Meu Deus Nada a morrer Nossa, que pica Nossa, mano Chupa Quem falou pra diminuir a dificuldade aí Chupa Matei o grifo, seus arrombados Como o quê? Vamos ver como o quê? Que ele quer que eu melhore Eu sou o pica do verão, parceiro Ataque vertical para cima É óbvio demais Mas mais sobre isso depois Você não bateu nada, tio Você não bateu nada, tio Pelo amor de Deus, velho Nossa senhora Eu bati tudo Você não fez nada Pegue um troféu do cadáver do grifo Me dá sua cabeça aí, grifo Safado Vai, mete a faca nesse safado mesmo, parceiro Mete a faca Mete a faca mesmo Montar um cavalo agora E vamos receber a recompensa Vamos receber a recompensa Vai, cavalo Eu tô feliz pra caralho O vídeo no começo tava dando tudo errado Aqui é que nem filme, parceiro Quem comentou aí que tava assistindo meus vídeos aí De The Witcher que nem filme Aqui é que nem filme, parceiro Ixi, tem um afogador aqui Vamos passar voado na frente dele Vai, vai, anda, 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 anda Vai, cavalo Depois nós volta e mata o afogador também Que agora eu tô batendo pra caralho Nem grifo tá me parando, mano Vou pegar a recompensa ali Quem tava falando aí que meus vídeos aqui nem filme É que nem filme, mano Você acha que você vai se fuder aí no começo Caralho, tem mais afogador Tem afogador pra caralho aqui Tem afogador pra caralho aqui Acelera esse cavalo Acelera esse cavalo Nossa, tem áreas de gás aqui, velho O que que é esse negócio de gás aqui? Sai dessa área de gás, mano Aí, estamos chegando na cidade aqui, eu acho Aí, a galera malhando aí, ó Vambora Matamos pra caralho Vamos pegar a recompensa e falar aqui Que nós matamos o bicho ali Não deu nem pro cheiro, parceiro Foi só três episódios de meia hora Pra matar aquele bicho Sai da frente, sai da frente que eu tô chegando Abre essa porta aí É nóis Cadê o dinheiro? Manda um saco de dinheiro pra nóis, parceiro Pra nóis O que diabos é isso? Senteio Você pensa que eu sou cego ou um idiota? Esse grão tá fodre Eu não sabia Acho que eu sou idiota então Droga, vocês nunca aprendem Pode se militar Pela entrega de mercadorias defeituosas Quinze chicotadas com um açoite Faça o lucro Não Pelos deuses, não Matei o grifo Comprime a parte do combinado Sua vez Pra onde a Jennifer foi? Para a vízima Ela estava um dia de galope daqui o tempo inteiro Debaixo do meu nariz Podia ter dito isso Sim, eu podia Mas você não teria matado o grifo Uma mão o lava a outra Alto Ainda não terminamos É seu esse ovo Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado Inadequadamente Pegar dinheiro ou recusar dinheiro? Pegar dinheiro, né mano? Pô, pegar dinheiro, logicamente Pegar dinheiro, hein? Quanto que foi de grana? 150 coroas, parceiro 150 coroas é uma grana boa Não é que nem aquelas 20 É nóis galera, matamos o grifo Dá o like aí, pelo amor de Deus Que nós matamos o grifo, galera Pelo amor de Deus O seu like nesse vídeo Mil likes pelo menos nesse vídeo É nóis Tamo junto galera Próximo vídeo aí Esses dias aí tamo de volta Vamos ver quem vai ser o próximo adversário Vai terminando o vídeo com esse pôr do sol Ei, canal PlayHard Valeu, é nóis Fui Tchau 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 Tchau